Na, was geht? E aí, beleza? Então, a primeira chave na comunicação que é importante você realmente colocar em prática é usar gírias. Realmente é muito importante você usar gírias. O que é gíria? Já parou para pensar qual é o significado de gíria e por que você usa gíria? Vamos pensar primeiro no que significa gíria. Gíria, na verdade, é um tipo de linguagem. Ou seja, é uma forma de se comunicar também. E a gente usa gíria, às vezes, para identificar um determinado grupo. Por exemplo, a gíria do pessoal daquela escola específica ou daquela cidade. Ou seja, tem gírias que só são faladas em uma determinada cidade. Ou, por exemplo, gírias que só são faladas na Bahia e não são faladas, por exemplo, em Minas Gerais, ou no Rio Grande do Sul, em São Paulo e assim por diante. Então, realmente, a gente usa gíria para se comunicar e também para identificar um determinado grupo. Só que tem gírias que, realmente, você usa naquele país inteiro. Ou seja, existem gírias brasileiras que, se eu falar para vocês aqui, independente de onde você é no Brasil, você vai entender. Da mesma forma, em alemão. Não é necessariamente indispensável você aprender gírias alemãs que são faladas só naquela cidade ou só naquele estado e tudo mais, não ser que você more naquela cidade ou naquele estado e, realmente, queira se sentir mais integrado e tudo mais. Mas, independente de onde você mora na Alemanha, ou se você ainda está no Brasil e vai morar na Alemanha, é indispensável que você conheça gírias que são faladas na Alemanha como um todo, que os alemães vão entender e que os alemães realmente utilizam. E qual a importância de usar gíria? Para a conversa ficar mais natural. E mesmo que você seja uma pessoa um pouco mais formal, que realmente não gosta de usar gíria, não tem problema, mas é importante que você entenda, porque, realmente, você pode ter acesso, estar conversando com alguém que usa muita gíria, uma pessoa que é mais jovem, ou mesmo estar vendo um seriado, estar vendo um filme, e, naquele seriado, naquele filme, realmente, as pessoas usam um linguajar mais cotidiano, mais coloquial, e é realmente importante que você entenda. Beleza, então, vamos lá para o primeiro exemplo aqui. Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? A gente pode traduzir em português como Qual é? Tem um na, você pode começar com na. Na, was geht? E aí? Beleza? Então, na, na só em na. Na, e aí? Was geht? Was geht ab? Também é uma possibilidade, né? Was geht ab? Esse final é AB, né? Was geht ab? Soa como P, mas é AB. Beleza, então, o que significa was geht ab ou was geht? Nada mais do que, é, e aí, colé, né? O nosso colé em português, não sei se você fala isso em português, já ouviu falar, mas é uma forma de traduzir. E aí? E aí?